Hoje, quarta-feira, é dia de que, Ronaldo? Você é grafista? Dia de forró, é isso mesmo. Estamos hoje, mais uma quarta-feira, aqui no Centro de Convivência do Idoso, ao som desse Vandeirão. E hoje, olha, X-Line, você aí no estúdio vai morrer de inveja, tá? Porque, ó, os sapatos já estão aquecidos, já já começa o concurso de Vandeirão. E estamos aqui com a Sônia, que vai falar desse concurso. Sônia, já está tendo o concurso de Vandeirão aí, a equipe já nova, que assumiu aí a associação aqui do Centro de Convivência dos Idosos, né? Ao Centro de Convivência dos Idosos, e já logo de cara aí, já mete o concurso de Vandeirão para o pessoal prestigiar. Em primeiro lugar, bom dia a todos, é verdade. A gente já reuniu o pessoal, né, o nosso idoso, a gente fez o concurso de Vandeirão, daqui a pouco vai começar o concurso, vai ter o primeiro lugar, o segundo lugar, né, e o terceiro lugar. E tal, tem o idoso animado, você viu os idosos animados, todo mundo feliz. E vamos que vamos, né, gente? Eu acho que a gente tem que procurar o melhor para os nossos idosos, né? Porque aqui é o lugar deles, e eles se sentem bem, felizes, e eu recebo de braços abertos, né? E eu amo, adoro eles. Então, nós vamos ter quadrilha, dia dos namorados, dia 12, vamos realizar a quadrilha dos nossos idosos aqui. Dia 8, nós vamos dançar nessa casa família, e dia 14, nós vamos lá para o centro com os nossos idosos. Estamos aqui com um casal que vai participar do concurso de Vandeirão, José Borges e a Sueli. José, concurso, daqui a pouquinho a Giripoca vai piar aqui, e vamos cair para o forró e o Vandeirão, né? É verdade, isso aí é importante, a gente foi convidado aqui, né, para os idosos. Faz três anos que eu frequento aqui os idosos, né? Isso é muito importante para mim, estar no meio dos idosos, né? Porque isso é a coisa mais importante que eu agradeço para os idosos, né? Os idosos aqui fazem parte da minha família, entendeu? Porque certos bar, certos jovens aí eu não frequento. E frequento onde é os idosos, que para mim é a coisa mais importante, entendeu? Eu estar aqui junto e agradeço eles, né? Essa classe dos idosos que nós estamos aqui, né? É respeitar uns aos outros, né? Ter respeito, né? E tal, eu acredito que eu só tenho muito a agradecer a Deus por tudo, por tudo nessa vida. E é importante, quero seguir muitas vezes, aí na futebol chamada para não sair com o Vandeirão, fazer com o Vandeirão, eu vou tentar ir, né? Ver o que vai dar, né? Se ali, está preparado aí? Vai vir para ganhar ou não? Vai ganhar, né? Talvez a gente faça para ganhar. Agora, se não ganhar, é importante a gente competir, né? É minha parte, eu vou tentar ver o que eu vou fazer, né? Vou tentar conseguir. Se eu conseguir, se eu não conseguir, também a minha amizade é a mesma, com todo mundo, com os idosos, tudinho, né? Eu tenho que tentar. Nós trouxemos a nossa equipe do município de Castanheiras, o pessoal do CRAS, a fim da gente conseguir realizar um evento dessa natureza no nosso município. Aonde hoje a gente faz eventos lá com a terceira idade, com o idoso, mas um evento voltado mais para palestra, para conhecimento em específicas áreas. Então, a nossa intuição hoje é fazer um evento parecido a este, lá no nosso município. Inclusive, já viemos fazer o convite e trazer a nossa equipe, os nossos idosos, para participar. Acho extrema importância, porque a terceira idade, ou o senhor idoso hoje, a gente vive, por exemplo, sem alegria, né? Aqueles encontros de palestra são coisas cansativas. Então, o dançante animado, todo mundo brincando, todo mundo aí com bastante alegria. Então, é um evento que eu quero levar para a minha secretaria. Quero desenvolver esse evento lá. Parabenizo toda a equipe aqui de Rolim de Moura. Agradeço do coração o convite, por nos dar esse convite de vir aqui. E é isso daí, é festa. Quantos idosos vieram de Castanheira para cá hoje, Jones? Nós disponibilizamos uma van. Vem em torno de 15 a 20 idosos, porque era pouca pessoa, então nós viemos com a van. Mas temos outros carros disponíveis, e a gente quer, cada vez mais, trazer mais idosos lá, para que a gente possa ter o conhecimento e levar para o nosso município. Deslame, deixa eu falar para você. Eu sou um pé duro, tá? Eu não sei dançar bandeirão, mas agora está tocando a machinha, né, Sônia? Vamos dançar essa machinha para finalizar a matéria. Olha, vou entregar meu microfone para o Ronaldo, que eu vou falar para você. Ronaldo, vou apanhar aqui na mesa. Vem comigo, gente. Vem para cá, que aqui é o melhor lugar para você passar as suas quartas-feiras. Beleza? Vem comigo, gente. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Não faça disse! Vem comigo! Obrigado.